Eu não lembro que eu tinha jogado, eu lembrava, pô, mãe, eu não lembrava que você tava junto. Eu não sabia dessa. Pô, meu Deus, isso é só que a magia tô, meu. Esse cérebro de gorda aí, você não lembra de nada, né, essa vida. Ah, não, mas beleza, tem que ser obrigado a lembrar de... Alguma coisa da vida tem que lembrar, né? Não lembrar nada, não lembra nada. Ai, eu lembro de comigo, hein? Acho que já tá ótimo, hein? Isso aí, voltamos. Eu lembro de respirar. Pronto, nunca mais vou respirar no automático agora, tô no manual. Nunca mais, é. Ai, cafezinho da madrugues. Cafezinho da tardes. Que café da tarde de 3 de atarde? É aí, cavalo, você vai subir essa senhora. Quero ver uma coisa aqui. Tanto tem o cara de que mora aqui, ô filho da puta. Boatos que dá pra pegar 12 desse cara, mas enfim. Vai ver, eram só boatos. Aqui em cima nós temos uma parte trancada lá no final. E aí, controla, você vai conectar o fita da puta? E aí, controle, você vai conectar o fita da puta? Ó. E aí, controle, você vai conectar o fita da puta? Não, não, não. Não, não, não. Vai, Dio. Não, não. Tá, eu não fiz isso pra pegar porra uma bateria, né, jogo? Por favor, né? Não quero, vamo lá. Meu Deus do céu, cara. Calor é muito uma merda, né, cara? Tô suando, tô sovaco russando. Puta que pariu, meu cu tá grudando. Muito uma merda. Tudo suado. Tchau. 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 Mano, algodão doce é muito, mano, nossa, velho, algodão doce é uma parada muito incrível, né, velho? Por quê? Mano, tipo, não tem uma pessoa que fica triste com o meu algodão doce, tá ligado? Ah, eu não gosto muito de algodão doce. Nossa, velho, algodão doce, ah, tipo assim, não é uma parada que você comeria toda hora, né, velho, mas tipo assim, eu sempre gostei de algodão doce. Não, né, sim, tipo, não vou falar que eu não gosto, mas assim, não comeria muito. Só em festa, assim, tem pula-pula e tal, assim, pau. É, algodão doce me lembra muito festa infantil. É isso. O quê? Festa infantil. Festa infantil não, festa de escola. Não, festa infantil, eu não comi algodão doce na escola. Não, festa da escola, tinha umas festas de escola. Festa de escola me lembra pescaria. Festa de escola? Mano, festa de escola me lembra um monte de gente que eu via todo dia de uniforme, usando umas roupas diferentes. O que você achando? Festa de escola, na verdade, serve pra você conhecer o pai dos seus amigos, tá ligado? Verdade. É, tipo, não vejo mais nada, tá ligado? Anoteal. Tá bom, jogo. Adiciona como algo. Ai, que nojinho. A rainha, gorfou em mim. Isso aqui é o quê? Uma bateria? Ai, um cartucho de doze. Meu Deus do céu. Controle, filha da puta. Nossa, cara, eu vou tentar muito colocar isso aqui no Bluetooth. Vai se foder. Vai. É, vai. Ah, cara, eu vou tentar tal. Ah, cara. Eu vou morrer de ser a gente que apareceu aqui. Eu acho que dá isso aqui. Ah, anda lá pra baixo. Beleza. Nossa, que calafrio que me deu agora. Oh meu deus. Pronto, até que enfim. Ai, porra. Ok. Quer abrir na lateral? É mó bonitão. É mó cu na mão, né? Também. Assim, ninguém pode deixar de negar que é bonito. Eu lembro que a primeira vez que eu saí de elevador no apartamento do meu tio eu fiquei cu na mão. Por que? Porque ele era um daqueles elevador já um pouquinho antigo, tá ligado? Aí a hora que ele foi levantar ele deu aquela tremidinha e o meu cu deu aquela pergadinha. Meu deus. Zumbis imortais. Esse ponto já tá peg. Ai meu. Tô mó choquinho. Isso aí seguindo o chão tá safe. Agora tá safe. Tá, isso aqui dá pra qual corredor? Ah, dá pra esse corredor merda aqui. Vamos. Opa. Achei a bateria. Tem munição de doze de granadeira aqui. Não tem espaço pra pegar. Malditos residenteiros e seus espaços. Malditos residenteiros e seus espaços. Não, não, não. Calma lá que eu consigo bugar, é isso aí. Nossa, que jogo desgraçado de ruim. Mano, eu tava tentando sair... Nossa, velho. Ai, sai disso disso. Andar de cavalo nesse jogo. Ah, mano, eu tô bugando o cavalo, velho. Meu cavalo bugou, que coisinha. Sai, 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 chega, 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 chega. Eu fui tentar sair do castelo e tinha dois guardas na hora que eu entrei, tinha dois guardas na porta, tá ligado? Aí o cavalo não sei o que aconteceu, o cavalo tá no portão pra dentro do castelo. Eu peguei o cavalo pra sair e o cavalo não queria sair porque os dois guardas estavam na frente do portão, tá ligado? Maravilha. Aí o portão não tá querendo abrir, o cavalo não tava querendo passar. É verdade, tua irmã não toma banho. Ué. É, não, o cara chegou e passou, ah, é verdade que mulher nórdica não toma banho, toma banho cada vez, é, uma vez a cada três dias? É uns comentários aleatórios de NPC, né, velho, pelo amor de Deus. Pfff, pra caralho, hein. Porra, mano. Os caras não, os jogos eles falam assim, ah, vamos fazer uma inteligência artificial pros NPCs, aí os caras falam assim, ah, beleza, o que a gente vai fazer? Ah, mano, bota um comentário mó aleatório, tá ligado? Tem vezes o NPC falava sobre o que que tá acontecendo na cidade, o que que eles tão sentindo, ah, vamos fazer umas perguntas mais idiotas, tá ligado? Costumava ser um guerreiro como você, até levar uma fechada no meu jogo. O que que eu tenho a ver com isso, tá ligado? O que que a minha questline tem a ver com isso? Nossa, velho, olha eu pegando fogo numa fogueira, velho. Puta referência. Puta estereótipo, tá ligado? Passa aí em cima numa fogueira e leva dano, tá ligado? Ah, eu sou um bruxo. É levadura de fogueira. Que merda. Meu maior ponto fraco, tá ligado? Você quer ver o bruxo levar crítico? Faz ele passar em cima na fogueira. Safe. 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 Uno cymiyor. Corpo borr... Caroviewer antimixado. Mostra aw�. No r Rods! Primeiro, ele não tem blusa de fugiradem Change se fosse Domirinha ser. Comprisos por ter a ser da natureza. Um.... Um. Um... Um... Comprisos por ter um o tipo... Vamos lá. Nossa, guerra do século. Periquito versus cenário 2D. Acho que esse pá não é ali. Vamos lá. 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 Acho que vai só sair aqui por cima. Ah! Chegou meu HD! Teu HD. Chegou. Já até esqueci. Só vai ter que comprar o carro agora. Não sei se ele não veio. Provavelmente não. Não sei na verdade. Rezando. Peraí. 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 Meu Deus do céu. Eu nunca vi uma parada tão embalada. Não. Não veio. Eu acho que não. Peraí. Meu Deus do céu. Peraí. 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 Ficou aqui na minha mão até agora. Hum, ferim de jogar de novo. Não, não veio. É o que veio aqui atrás, né? Hum, não veio. Seria muito engraçado. Muito engraçado se tivesse um 360 e eu pudesse pegar. Você tem um 360? Não, eu não quero esse aqui, Ribble, cara. Vai tomar no cu. Eita porra. Eita porra. Beleza, vai tomar no cu esse jogo, velho. Por que que os caras me fazem tanto item pra pegar se não dá pra carregar porra nenhuma? Porra, Ribble, essa caixa debaixo do braço leva, caralho. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Santa Clara fica aonde, velho? Hã? Santa Clara fica aonde, senhorão? Sei lá, Salvador. Não velho, é daqui Acho que é Canadá Sei lá, alguma coisa Já volto, vou guardar lá no meu quarto Tá É uma merda É uma merda Beleza Que mancada Não vem com o cabo safo Você comprar um lanche E ele vem ser hambúrguer Ah Mas seus lanches vêm com burqus mesmo? Burqus mesmo Burqus Sempre é bom né Não vem 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 Então O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa zona só tinha isso. Meu Deus do céu, cara. Esse jogo é muito merda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. Não. Não vai nem colocar o papel. O que é isso? 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 Meu Deus... Provavelmente não é mais um baiquina. O que é isso? 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 O que é isso?